O que é o processo que o cidadão pode tomar em relação aos desmandos da corte mais alta do Brasil? Olha, tem a previsão do pedido de impeachment, não que eu esteja sugerindo que façam impeachment contra os ministros do STF, mas essa previsão, sim. Os poderes, embora eles sejam independentes e autônomos entre si, o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo, um também é fiscal do outro. Então, o poder que fiscaliza o STF é o poder legislativo, mais precisamente o Senado Federal. Então, haveria essa possibilidade, uma eventual busca solicitando um pedido de abertura de impeachment contra alguns dos ministros, caso o cidadão entenda que há um crime de responsabilidade. Existe algum outro trecho da Constituição, além do artigo 57, que vem sendo muito falado nos últimos dias? Existe algum outro trecho legal, seja da Constituição ou de algum outro código, que dê margem, que comporte essa interpretação para qual os ministros estão se dirigindo nesse momento no Supremo, Procuradora? Não, não tem. O artigo que trata dessa questão é o artigo 57, parágrafo 4º, que é muito claro, é cristalino. Extrai, é só ler o artigo que é possível constatar que é proibido, que é vedado, a reeleição para o presidente, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado.